No vídeo de hoje eu vou te mostrar como mandar apenas o som do midículo para o OBS, seja para uma gravação de piano que você está fazendo, para um vídeo do YouTube ou para a sua aula lá no Meet. Lembrando que da primeira vez, deixa eu abrir aqui, opa, da primeira vez que eu ensinei, que foi nessa aula aqui, eu te mostrei para você mandar o áudio através do desktop, mas o OBS lançou uma atualização, na verdade já existia essa versão, esse plugin que você podia colocar, mas eu não conhecia. E na versão que eu tenho agora, que é a versão 30 do OBS, já dá para fazer essa função aqui. E é bem simples, deixa eu jogar aqui o OBS na tela, vai ficar um pouquinho espelhado, mas não tem problema não. Você vai vir aqui na parte de fontes e nessa parte de fontes você vai clicar nesse mais aqui, está vendo? Deixa eu ampliar um pouquinho, que é para que você consiga ver bem. Então clica nesse mais e aqui você vai vir aqui, captura de áudio de aplicativo, versão beta. Só clicar nisso aí. Coloca o nome que você quiser, aqui eu já coloquei, bota aí o nome, midículo, sei lá, teclado virtual, nome que você quiser. No caso da minha, como eu já tinha feito esse processo, eu vou clicar aqui em reutilizar existente. Deixa selecionado, tornar a fonte visível e dá um ok. Pronto. Uma vez que você deu ok, provavelmente no seu vai aparecer assim, está vendo? Aqui é só dizer a janela que você quer, então eu selecionei. E aqui eu botei combinar título, caso contrário encontrar janela do mesmo tipo, está bom? Então eu vou deixar aqui. Agora, quando eu toco, repara que aqui eu tenho um áudio do desktop que está funcionando o meu microfone também, está bom? Mas quando eu tocar o midículos aqui embaixo, vai aparecer. Está vendo? Aqui embaixo. Vou abrir o midículos aqui na tela para vocês verem. Se eu mutar o som do midículos, deixa eu jogar mais para cá um pouquinho. Isso aqui está uma beleza. Basicamente, vou tocar aqui uma tecla mais grave. Está vendo? Está saindo. Ótimo. Beleza. Aí agora é o seguinte, vou mutar o som do midículos. Não está saindo aqui embaixo. Está vendo? Vou desmutar o som do midículos. Voltou a sair. Então, é um negócio bem simplesinho, mas que eu já queria mostrar para vocês, que faz uma diferença grande. Porque, às vezes, eu estava dando aula, ou às vezes gravando vídeo, e estava usando o áudio do desktop. E aí recebia uma notificação no WhatsApp, ou algum som que reproduzia no computador, e eu não queria. Era um som indesejado. Agora ele vai estar pegando o som apenas da janela do midículos. Se você gostou dessa dica e quer aprender mais coisas, comenta aqui. Se você quer aprender a configurar o seu OBS, como dar aulas online. Eu estou deixando essa playlist aqui só para esse tipo de dúvidas. Desde já, que Deus te abençoe, e a gente se vê em breve.